Boa noite, amigos. Que delícia, né? Estamos juntos de novo, mais uma semana, como eu disse a vocês, caminhando aí para a reta final dos nossos encontros, né? E finalizando esse primeiro passinho, né? Na caminhada espírita, na parte didática do espiritismo, que é o ED, que é o primeiro passinho ali para vocês pegarem a base do espiritismo e aí sim seguir para os outros cursos da casa e aprofundar melhor. Nós entramos no estudo das leis, né? Das leis divinas e essa semana vamos tratar na nossa aula 22 da lei de reprodução, né? E vai ser, assim, uma conversa maravilhosa, porque é sempre gostoso a gente conversar sobre essa lei. E aí vocês vão entender por quê. Então, olha lá. Lei da reprodução. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? É da natureza isso? E aí a espiritualidade responde ali na questão 686 do Livro dos Espíritos. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Olha que importante, né? A nossa vida material, a nossa vida aqui, né? No corpo físico, depende dessa lei, depende de nós estarmos aí caminhando de acordo com todas as leis divinas. E, com certeza, com a lei de reprodução. É sim uma lei da natureza, né? Uma lei importantíssima. Mas, se a gente parar pra pensar, se a gente aprofundar um pouquinho o nosso pensamento, nessa lei maravilhosa, que é a lei da reprodução, a gente consegue ver toda a dimensão do amor do pai para conosco, nos dando, através de uma de suas leis, como todas as outras, né? Muitas outras oportunidades. Por que que eu digo isso? Porque, através da lei da reprodução, eu tô de acordo com a lei de amor, né? E, a partir daí, eu, fraternalmente, através da lei de amor, dou a oportunidade ao outro irmão, que também está caminhando junto comigo nessa caminhada evolutiva, pra passar pela vida material, como eu, para reencarnar. Eu assumo com ele a responsabilidade de apoiá-lo, ajudá-lo, ampará-lo nessa caminhada. Olha que lindo isso! Olha como está intensamente de acordo com a lei de amor. E, através disso, o mundo vai prosseguindo, vai crescendo, vai se melhorando. Então, vamos movimentando também. Quando Jesus falava que tudo se resume ali, aquela lei de amor, amor para com o pai, amor para com meus irmãos, olha como é maravilhoso isso, né? E, seguindo aqui, olha lá, a união de dois seres é um progresso da marcha da humanidade. Por que que é um progresso? Por que que a espiritualidade fala, olha, a união de dois seres é um progresso na marcha da humanidade? Ou seja, na evolução, na nossa evolução. Vamos ver? Olha lá. Indo sempre a população, na progressão crescente que vemos, chegará o tempo em que seja excessiva na Terra? Então, peraí. A espiritualidade está falando ali que a união de dois seres é uma ajuda no progresso, né? Nessa marcha da evolução. Ah, mas peraí, entendi, então. Mas será que isso, da forma como está, a gente está vendo a população crescendo tanto? Indo sempre a população na progressão crescente que vemos? Ou seja, está sempre nascendo, né? Mas chegará o tempo que seja excessiva na Terra? Vai ter muita gente aí em excesso no nosso planeta? Isso é a questão 687. E olha a resposta que interessante. Não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Nada do que faz é inútil. O homem apenas vê um canto do quadro da natureza e não pode julgar a harmonia do conjunto. A gente aqui, do nosso ainda, da nossa escadinha evolutiva, do nosso patamar, onde a gente está aqui, a gente não consegue ter a dimensão de toda a obra divina. Então, a gente vê, né? Do nosso olhar ali. Sabe, criança, não consegue entender muito bem algumas coisas que os adultos fazem? Porque ainda não tem a maturidade para entender o porquê daquilo? Somos assim ainda. Mas aí a espiritualidade fala, olha, calma. Calma, os espíritos estão falando, calma, porque o pai está cuidando de tudo. Vai dar tudo certo. Não vai ser em demasia de forma alguma. Todos os mecanismos divinos estão sempre funcionando, sempre nos ajudando. Olha lá. Mas e aí? E a sucessão e aperfeiçoamento das raças? Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Sabe? Aquelas raças que estão desaparecendo. Virá um momento em que terão desaparecido da terra? Será que essas raças que a gente vê cada vez menos vão desaparecer em algum momento? Isso é questão 688. E a espiritualidade responde. Assim acontecerá de fato. Ou seja, vai sim acontecer. Vai acontecer com certeza. É que outras estão tomando lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Ou seja, é um progresso constante. Nós já fomos em diversas reencarnações de diversas raças, de diversos locais deste planeta aqui. E essas raças a qual pertencemos em outras encarnações não existem. E assim continua essa evolução e continuamos com corpos diferentes, melhores, mais adaptáveis à nossa evolução, aonde a gente está no momento evolutivo que estamos acompanhando. Olha lá. Homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados de seres primitivos. Ou seja, essa raça que somos hoje, esse corpo físico, esse desenvolvimento que temos hoje genético, nosso corpo mesmo, físico, é uma raça que é descendente ou é uma criação nova? Tudo novo. Aí a espiritualidade responde assim nessa questão 689. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e desaparição. Substituí-lá outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descende de seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, é só a gente olhar para trás, a gente olha a evolução do nosso planeta e eu acho isso maravilhoso, porque quando a gente estuda o espiritismo, ele está sempre ali, alinhadinho com a ciência, alinhadinho com a nossa história, com as descobertas científicas. e aí a gente consegue olhar ali para a nossa história do nosso planeta, para a evolução dos seres humanos, daqueles selvagens que fomos e desenvolvemos e crescemos e caminhamos e hoje eles não existem mais. O que tomou lugar? A raça que somos hoje. E eu não digo uma raça específica, eu estou falando do ser humano no total do nosso planeta, no geral. E essa raça que está hoje também um dia vai evoluir e uma outra raça tomará mais evoluída, mais instruída, com certeza com mais amor, colocando esse amor em ação o tempo todo, em todas as ações e vamos evoluindo, vamos crescendo. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procede de corpos primitivos mediante a reprodução? E aí Kardec está ali, mas eu quero saber se esse corpo atual que a gente tem, as raças atuais, ela descende de raças primitivas, que é um corpo especial, esse corpo que a gente tem agora é diferente? O que acontece? Eu quero saber. E aí a espiritualidade responde, a origem das raças, a origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertence todas a grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco ou o início de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, seja qual for ali o início, houve sempre essa comunidade, essa junção, esse alinhamento, essa fraternidade. E a gente reencarna e reencarna cada vez em novos corpos, em novas raças, para a gente aprender mais e mais e viver situações diferentes que vão sempre ajudar a gente a ser seres melhores. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Qual, do ponto de vista físico, olha lá, Kardec voltando e perguntando de novo, do ponto de vista físico, o caráter distintivo, o dominante das raças primitivas. Então, qual que era a característica ali das raças primitivas? Como que era? Como que eles eram? Qual que era a distinção deles para nós? Qual que era a diferença ali daquelas raças primitivas? E a espiritualidade responde. Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora, no momento que estamos, agora, dá-se ao contrário. Então, se eles tinham o desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Ou seja, eles só tinham o desenvolvimento da força bruta, não da intelectual. Agora, dá-se ao contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz cem vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não consegue os animais. Lembra que a gente conversou da nossa evolução? De como foi? Eu estou falando da evolução espiritual. Então, das nossas reencarnações, todo o nosso processo evolutivo. E ali, nas primeiras encarnações ominais, estávamos mais próximos dos seres ali dos animais. Então, tínhamos essa característica de usarmos mais a força, a brutalidade, o modo selvagem para poder sobreviver, porque precisávamos naquela época. E agora, a gente foi reencarnando, reencarnando, evoluindo, evoluindo. E hoje, através da inteligência, fazemos 100 vezes mais do que antes. Por quê? Porque através do nosso desenvolvimento intelectual, usamos todas as ferramentas que esse planeta nos dá para o nosso desenvolvimento. olha que incrível, olha que incrível, que maravilhoso. Será, contrário à lei da natureza, o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência, seria mais conforme essa lei, deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Olha que maravilhosa essa pergunta. Kardec perguntando isso, lá na época da codificação, e é uma pergunta que a gente escuta muito hoje, quando a gente fala, olha, eu sou espírita, nossa, olha, eu queria saber, mas, e aí, a soja transgênica, raças de cachorros ou de outras raças que foram geneticamente modificadas para produzir mais, para ser melhores. O que o espiritismo diz sobre isso? Olha como está atual essa pergunta, né? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de Deus que se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende à natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, tudo, mas a gente sempre tem que ter ali em mente também, Deus está em toda parte, sabe de todas as coisas, e aí, como que ele está agindo nessa situação? Somos instrumento da vontade dele, e o tempo todo também, né? Então, aqui, a espiritualidade está falando que tudo concorre para a caminhada para a perfeição. E se o homem está fazendo isso, ele também é um instrumento de Deus nessas modificações. Olha só, a próxima pergunta, porque eu tenho certeza que agora que eu falei isso, vocês pensaram. Mas, geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir essa melhoria das raças nascem do sentimento pessoal e não objetivam, senão, o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Ou seja, ah, mas os homens fazem isso para aumentar a produção, para ter mais dinheiro, né? Para poder ser mais competitivo no mercado, ou seja, pensando nele próprio, nos gozos dele mesmo, de ser melhor, de ganhar mais. Será que isso não tira o mérito? Ainda assim, é um instrumento de Deus? E a espiritualidade responde, o que importa se já anula o seu merecimento, ou seja, o que importa se não tem merecimento nenhum do que ele está fazendo, ele próprio, né? Desde que o progresso se realize. Cabe-lhe lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. Não é para isso que estamos desenvolvendo? Desenvolvemos a força na época que era necessário e agora estamos desenvolvendo a nossa inteligência. Então, isso está de fato de acordo com as engrenagens da evolução que estamos submetidos, né? Então, a espiritualidade vem falar assim, olha, não importa realmente o mérito, se ele tem mérito ou não para ele, mas o mérito é geral. Por quê? Porque isso está ajudando no progresso. Mais para frente, é lógico, vamos pensar de outra forma, vamos agir de outra forma, vamos ser pessoas melhores. mas neste momento estamos ajudando todos nós, ou seja, como a gente ouve muito nas palestras, somos co-criadores do universo, co-criadores, estamos o tempo todo nessa criação maravilhosa, trabalhando nessa seara. Para quê? Para ajudar na evolução geral. agora vamos entrar no outro tema aqui da lei de reprodução e os obstáculos à reprodução. Eu acho que todo mundo pensa um pouco nisso na hora que a gente fala da lei de reprodução. São contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, ou seja, criar obstáculos para não reproduzir. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Essa é a questão 693. Ou seja, parece que ele foi meio genérico aqui, Marcia, eu não estou entendendo muito bem. Está falando tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. então tudo que não está de acordo com a lei divina, tudo que embaraça a natureza em suas leis, a gente está falando aqui da lei de reprodução, uma lei da natureza, que também é uma lei divina, e aí tudo que atrapalha isso está contra o desenvolvimento. Aí a gente vai dar mais um passinho nessa questão. Chico Xavier, maravilhoso, com Emmanuel, vem trazer para a gente, olha, pergunta, Dr. Júlio falou do uso de anticoncepcionais, qual é a posição do Espiritismo quanto à esterilização? Então, o que o Espiritismo fala sobre isso? Olha que resposta incrível. Tendo firmes nossos valores morais, nosso discernimento determinará o número de filhos que possamos criar com alegria, dentro dos padrões de correção e bons sentimentos. A clara diferença entre impedir a vinda de almas através do aborto, por egoísmo e desejo da sensualidade desequilibrada e optar por um planejamento consciente que cabe ao casal decidir. A doutrina espírita deixa nossas consciências livres para tal gesto. É o objetivo. Por que eu estou fazendo isso? É para que eu continue, é por egoísmo, porque eu quero manter o meu corpo, meu corpo físico ali malhadinho, bonitinho, porque eu tenho medo de que a gravidez possa danificar isso? Porque eu não quero ter responsabilidade com o outro irmão que vai reencarnar? É porque eu quero continuar me divertindo com os gozos da vida? Ou, se eu estou fazendo isso porque eu tenho conscientemente um planejamento de ajudar, olha, eu consigo criar de modo amoroso, tranquilo, esse número de crianças? E eu faço esse planejamento com amor, né? Para que eu possa fazer isso de forma melhor. Então, o espiritismo não fala isso ou aquilo, mas ele coloca para sua consciência analisar o porquê você decidiu isso. O porquê você está fazendo isso? Então, o motivo que nos leva a tomar essa ou aquela atitude em várias ocasiões da nossa vida, em vários aspectos da nossa vida, é o que vai tangir ali o certo e o errado para nós. e o espiritismo vai colocar sempre para a gente analisar mais profundamente, sabe? Vamos falar um pouquinho de reforma íntima de novo? Não precisa. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa analisar cada aspecto nosso para melhoramento sempre. Eu vou colocar para vocês depois no grupo do WhatsApp um videozinho do Chico Xavier falando sobre tudo isso. É cinco minutinhos, é rapidinho, mas assim, é maravilhoso. Me comprometo que assim que terminar essa aula de hoje eu já coloco lá para vocês. Olá! Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva às outras espécies, da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele um ato repreensível impedindo essas reproduções? Então, vamos pensar em vários tipos de animais da natureza que se a gente deixasse a reprodução desenfreada, sem controle, nós mesmos seríamos vítimas. E a gente está vendo isso no nosso dia a dia. A gente fala da dengue o tempo todo, não é isso? Que é o quê? A reprodução de um mosquito que está nos causando mal. E aí, eu poderia citar outros exemplos de outras espécies. E aí, a pergunta aqui é se deixar essa reprodução indefinida, deixar aí acontecer indefinidamente, isso nos causaria mal. pratica o homem um ato repreensivo impedindo essa reprodução? Olha lá, Deus conce... Olha, essa é uma pergunta que eu escuto com uma certa frequência, principalmente porque quando eu estou ali militando sobre o vegetarianismo, falando sobre o vegetarianismo, sobre o amor aos animais, sobre a não matar os animais, é uma pergunta que as pessoas acham, que vão encurralar um vegetariano ali falando dessas espécies. Vamos ver a resposta agora na pergunta 693A do Livro dos Espíritos. Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos o poder que ele deve usar sem abusar. pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, não deve, porém, opor-se, opor-lhe desnecessariamente a ação inteligente, isso é importante colocar aqui em negrito para você, ação inteligente, ou seja, quando é necessária, quando é realmente necessária para o nosso bem-estar. Do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e é ainda isso que os distingue dos animais porque dele obra com conhecimento de causa, ou seja, temos inteligência, temos essa ferramenta maravilhosa e podemos e devemos usar para nosso favor, né? Mas, os próprios animais também concorrem para a existência desse equilíbrio porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, promovendo a própria conservação, obstenha o desenvolvimento excessivo que está perigoso das espécies de animais e vegetais que se alimentam. Então, quando a própria natureza, os animais da natureza tentam conservar-se vivos e aí eles se alimentam e mantêm-se ali naquele equilíbrio da natureza, ele próprio mantém equilibrada essa reprodução de seres nocivos. Mas, como está dizendo aqui, devemos e podemos usar a nossa inteligência de forma também segura, equilibrada, sem exageros. E o que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Voltamos lá naquela parte que eu estava falando. E se eu não quero engravidar, por quê? Porque para o uso da minha sexualidade desenfreadamente como que isso poderia estar de acordo com a lei de Deus para mim? E aí a resposta dessa questão 694 é isso prova a predominância do corpo sobre a alma. Estamos aqui para desenvolver a nossa alma. E a partir do momento que a gente tem uma consciência de que isso é extremamente importante para para a nossa marcha evolutiva a gente consegue entender o que que é necessário para a gente caminhar, o que que é necessário para que isso aconteça. Ou seja, o desenvolvimento da minha alma, do meu espírito é muito mais importante que o corpo. olha só, isso prova a predominância do corpo sobre a alma, o quanto o homem está apegado à matéria. Então, quando eu tomo essa atitude, quando eu tenho esse pensamento, prova, mostra, não para os outros, para mim mesmo, na minha autoanálise ali, o quanto eu estou muito mais apegada à matéria, aos gozos terrenos do que ao desenvolvimento moral e espiritual que eu preciso realmente fazer. Certo? Olha lá, vamos falar de casamento, então. Casamento e celibato. Será contrária à lei da natureza o casamento? Isso é, a união permanente de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Então, a união de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Eu deixo de correr atrás desses prazeres desenfreados e eu começo a criar uma caminhada junto a uma outra pessoa que vai me ajudar, vamos ajudar-nos mutuamente em todos os percaltos do caminho, em tudo que há de problemas para a gente resolver e vamos resolvendo junto. Então, isso é um progresso na marcha da humanidade, porque eu abro mão dos prazeres da carne, do mundo, para poder ter o prazer de desenvolver-me de modo a pensar mais na família, no ser que está comigo, na família que eu quero criar. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Então, se isso é tão bom para a nossa marcha evolutiva, e se acabasse? Como seria? Olha lá, seria uma regressão à vida dos animais. Então, voltaríamos a ser selvagens. Por quê? A união livre e fortuita dos sexos é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna que se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, um retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, se acabasse o casamento no mundo, olha, lei agora, não precisa mais casar, não precisa mais se unir, não precisa constituir família dessa forma. como seria? A espiritualidade fala aqui pra gente, olha, a gente ia regredir abaixo até de certos animais que nos dão o exemplo de se unir, de ter união constante. Olha que bonito. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento. Oh, palavra difícil. Mas é lei da natureza ou é só lei humana que não pode separar? Casamento, casou, casou, não pode separar nunca mais. E a resposta é, é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza, que são imutáveis. nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, mas vamos continuar aqui, o celibato voluntário representa o estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Olha que pergunta interessante. E a resposta é, não, os que assim vivem por egoísmo, olha só, os que assim vivem por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Sem propósito nenhum, celibato apenas por mim pra aparecer ali, olha, eu pratico, eu faço isso, mas de nada eu tô fazendo de bom pro mundo, é apenas por mim mesmo, pelo meu ego. Pensando no meu próprio, ali, e falar, olha, eu faço isso porque eu tenho certeza que ali eu tô construindo meu terreninho no céu. Ou qualquer outro pensamento que seja no pensamento próprio. e aí, ó, ele fala que os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus. Mas, e de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício de que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Aí, isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo, lá na outra pergunta, né? Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior é o mérito. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio diz ou fez, né? Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação de sua lei. mas se o celibato em si mesmo não é o estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia às alegrias da família um sacrifício em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal com vistas no bem, sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. Então, quando eu faço isso para me dedicar a ajudar ao próximo, quando eu faço isso para me dedicar totalmente mente, corpo e alma para fazer o bem ao próximo, é totalmente diferente de eu me dedicar a isso fechado numa sala ou num local distante da humanidade sem fazer nada, fazendo aquilo só por mim. Então, é completamente diferente, é essa análise que temos que fazer. Marcia, e a poligamia? O que é a poligamia? A pessoa poder ficar com várias pessoas, vários casamentos, olha só. Vamos ver. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui um indício da reprodução em que devam, da proporção em que devam unir-se? Aí a espiritualidade responde, ó, a gente está vendo aí que existe mais ou menos um número igual de homens e mulheres no mundo? então, isso é um indício da proporção que a gente deva se unir, ou seja, aos pares, né? Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Então, qual das duas? A poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza? A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. Progresso social. Olha só como tudo é junto, tudo caminha. A gente vai com um progresso moral, um progresso social, um progresso intelectual, tudo isso vai nos melhorando. Então, a abolição da poligamia marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, não poderia mesmo estar de acordo com a lei divina, né? Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de se tornar-se universal. O que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos, deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz desaparecer pouco a pouco. Ou seja, a gente vai vendo cada vez menos e até desaparecer. Certo? Ah, e o divórcio? Márcia, me fala aí. E agora? E o divórcio? A indissolubilidade do casamento é uma lei humana muito contrária à lei natural. Não falei que a gente ia voltar nesse assunto? O divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já está separado de fato. Não é isso? Não é contrária à lei natural, pois só virá reformar o que os homens já fizeram. Então, já separou no coração. Já não está mais junto aqueles seres que se amam e que através desse amor vão constituir uma caminhada. Eles já se separaram em seus corações. Olha lá, já está separado de fato. Então, o divórcio é só colocar no papel o que já está acontecendo. O espiritismo não é contrário à instituição do divórcio, embora, porém, não venha estimulá-lo, nem tão pouco incitá-lo nos casais com problemas de relacionamento. Olha só. Então, pode, pode, mas por qualquer motivo. Ah, briguei, não gostei mais, gostava ontem, hoje já não gosto. Ah, gosto disso, mas não gosto daquilo. Ah, ele tem defeitos. eita, será que eu também não tenho? Então, eu sou perfeita, não posso ver defeitos nos outros que eu já não quero. Então, pode, pode sim, mas o espiritismo não vai nunca incitar a isso. Por quê? Porque a família, a nossa convivência é sempre ali um aprendizado, a nossa escola. a gente não pode abrir mão dessas coisas assim, a torta e direita como está acontecendo por qualquer motivo banal. As pessoas se unem sem se conhecer e depois se separam rapidamente como se isso fosse uma coisa que não tivesse importância alguma. É muito interessante quem tem curiosidade nesse assunto do divórcio, esse assunto aparece nas três obras. Evolução em Dois Mundos de André Luiz por Chico Xavier, Após a Tempestade de Joana de Ângeles de Divaldo Franco e Vida e Sexo também de Emmanuel com Chico Xavier. Então, quem tiver interesse em aprofundar no assunto tem nessas obras e é fantástico o que vocês vão ver lá. Mas, vamos continuar e vamos falar agora de aborto. Expulsão do concepto antes de sua viabilidade. Esteja ele representado pelo ovo, pelo embrião ou pelo feto, ou seja, antes de nascer. Seja ele só um embrião, seja ele já um feto formado. Sabe aquela história de, ai, até os três meses pode, até os dois meses, até não sei quantas semanas. Será que pode? Então, a gente vai tratar aqui, que existe dois tipos de aborto. O aborto espontâneo, quando o próprio corpo vai expulsar aquele feto, que pode acontecer por má formação do aparelho reprodutor, então, físico, uso de substâncias químicas, ou seja, porque aquela pessoa escolheu esse caminho, uso de substâncias químicas para induzir a isso, ou por vícios mesmo, processos obsessivos, olha só, processos obsessivos, espiritualmente, rejeições conscientes ou inconscientes dos pais ao espírito reencarnante. Então, uma rejeição inconsciente ou consciente do espírito encarnado, dos pais encarnados, com o espírito que vai reencarnar, porque se lembra, sente da história anterior, das encarnações anteriores, faz um planejamento para poder resgatar aquilo que precisa ser resgatado, mas na hora que vai acontecer ali, ele não tem forças para seguir em frente com esse planejamento. E o aborto provocado, uma mãe ou quem quer que seja, cometerá um crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que lhe serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, não importa a época, não importa. Importa que aquele ser que ia reencarnar não teve essa oportunidade, porque você matou essa oportunidade daquele ser. Certo? E as consequências que tem para o espírito o aborto. É uma existência nulificada que ele terá que recomeçar. Olha que coisa, né? Olha como a responsabilidade que temos como pais. Desde o momento da concepção, há uma responsabilidade com aquele irmão que vai reencarnar. e tudo que plantamos precisamos colher. Olha só o que vamos ter que resgatar. Né? Então, em qualquer época, não. Com certeza não. O espiritismo não vai de jeito nenhum falar que pode, gente. Porque como espíritas, diante de tudo que já estudamos até aqui, diante de tudo que estamos trabalhando para evoluir, trabalhando para melhorar em nós, não poderíamos de forma alguma dizer que isso poderia acontecer. Certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu sei que vocês vão ficar com bastante perguntas aí em mente. Não tenho receio de perguntar. Pode mandar para mim no particular. Pode mandar lá no grupo do WhatsApp. Assim, já ajuda outras pessoas que talvez tenham a mesma dúvida. Vou mandar o videozinho do Chico Xavier para vocês verem. Mas, olha, para você que ficou aí com qualquer dúvida, não fique com ela. Sério. Vamos lá. Coloca ela para a gente. Ou, mas, olha, eu estou com receio de perguntar. A gente está agora repleto de informações por todos os lados. Vamos buscar buscar ali no site da FEB que tem muito material para a gente estudar. Aproveita esse tempinho que estamos em casa e busque o conhecimento. Espíritas instruívos. Então, vamos lá. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana. Qualquer dúvida estou à disposição. Eu espero que seja uma semana abençoada a todos nós. fiquem com Deus fiquem em paz. tchau. A CIDADE NO BRASIL